Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... aqui só tem dois cartões, mas vamos falar de três cartões o Cicred Visa Infinity, o Unicred Visa Infinity e o Dux Visa Infinity esses três cartões Infinity, qual dos três leva vantagem? nós vamos colocar aqui um paredão, colocando para vocês o Dux, o Unicred e o Cicred e nós vamos ver em uma parede aqui que nós vamos montar quais são os benefícios e quem ganha por status de benefícios e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho a quase oito anos de canal do YouTube juntamente por essa plataforma aqui com vocês nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens e além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante e pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp, tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo, seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo bem meus amigos, eu não tenho o Cicred Visa Infinity aqui, tenho o Black mas eu não vou ilustrar o Cicred com o Black para não confundir então o Danilo vai colocar a imagem do Cicred Visa Infinity para que vocês aí, na hora que eu falar dele, ele vai aparecer e vocês vão saber que este é o Cicred Visa Infinity, como a gente faz quando a gente não tem o cartão, tá certo? Bem, vamos começar então pelo Unicred Visa Infinity, esse daqui ó vamos começar com esse cartão, o Unicred Visa Infinity, conhecer os benefícios dele, tá certo? Vamos começar então primeiro pela anuidade do cartão a anuidade do cartão Unicred Visa Infinity vai variar de cooperativa para cooperativa, tá? Então eu vou falar aqui baseado a média, mas vocês podem ter uma diferença aí de cooperativa para a sua cooperativa e também algumas cooperativas pode ser que tenha programa de isenção de anuidade por gastos e você também pode ser diferente do que eu vou falar aqui, tá bom? Que cada cooperativa tem suas regras O Unicred Visa Infinity varia entre R$950 a R$1.500 a anuidade desse cartão a pontuação dele é 2,2 pontos a cada um dólar gasto nacional e acima de R$15.000 ele pontua 2,5 pontos a cada dólar gasto nacional esses pontos também equivalem para os pontos internacionais ou seja, se você usar fora do Brasil e fizer as mesmas regras você vai ganhar 2,2 ou 2,5 pontos por dólar gasto, tá certo? Bem, o cartão é feito de plástico, então não tem uma inovação ao cartão do Unicred Visa Infinity o cartão ele é emitido pela cooperativa Unicred depende da sua cidade se eles são livres à admissão para atender todas as funções de atividades do município ou eles são regrados aí apenas para a atividade da medicina então você teria que perguntar se eles são livres à admissão para atender todas as profissões, tá ok? O benefício maior do cartão é os benefícios de pontuação e também ao programa de fidelidade único onde você pode usar o shopping lá, o programa de fidelidade único para com os seus benefícios e também transferir para a Livelo junto ao programa de fidelidade único do Unicred, certo? Bem, como ele transfere para a Livelo então acaba sendo interessante o benefício do cartão ele tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key para o titular, os adicionais e um convidado ilimitado por visita ele tem acesso ilimitado também às salas do Dragon Pass o Visa Airport Companion para o titular, os adicionais e um convidado ilimitado por visita os adicionais carregam aí 50% de desconto da anuidade do titular, tá ok? Bem, além disso, ele tem acesso ilimitado ao Visa Fast Pass no aeroporto de Guarulhos Terminal 2 e Terminal 3 aquele espaço onde você passa mais rápido lá pelo raio-x mostra sua bolsa e tal e vai para a outra parte de fazer avaliação, né? No caso, se for internacional, você passa mais rápido no raio-x e vai então para a parte do passaporte no Terminal 2, você passa mais rápido no raio-x e vai para dentro das salas VIP do Terminal 2, né? Bem, o cartão também, ele tem aí consigo os benefícios da validade dos pontos que tem a validade de 36 meses, né? Então, são 3 anos para você juntar os pontos e trocar por alguma coisa junto ao seu cartão Unicred Visa Infinity O spread do cartão é 0% e o dólar praticado é o PTAX do Banco Central o mais baixo que tem na categoria então, ele acaba sendo interessante nesse conceito também O cartão Unicred, ele não permite você pagar boletos por carteira digitais para pontuação ou seja, se você usar o cartão Unicred em carteiras digitais como o Recarga Pay, PIC, PNP, AMI e outras más não vai pontuar usando esse cartão Nós já fizemos uma publicação, inclusive, mostrando esse assunto para vocês aqui no canal Tá certo? Então, o de mais, os benefícios são da bandeira Visa que carrega todos os benefícios que o Visa Infinity tem o do Unicred tem também Agora, vamos falar do Cicred, né? O Cicred Visa Infinity, que é esse daqui que o Danilo está mostrando para vocês ele tem anuidade que varia também a R$ 1.500 a R$ 2.000, depende cooperativa para cooperativa também O cartão, ele tem aí a pontuação de 3 pontos a cada dólar gasto nacional e internacional A validade dos pontos do Cicred Visa Infinity, ele nunca expira E também, o cartão, ele traz a inovação de ser um cartão de metal Ele é o primeiro cartão de metal em cooperativas de crédito no Brasil e também um dos maiores em pontuação do mercado hoje de cartão de crédito Entre as cooperativas, ele tem a maior pontuação de cartão de crédito 3 pontos por cada dólar gasto O Cicred Visa Infinity, também nós publicamos aqui depende de cooperativa para cooperativas Então, nós temos aqui um gerente que nos publicou que na cooperativa nossa, eles são 5 adicionais grátis na cooperativa desde que seja parente de primeiro grau E já em outras cooperativas, eles podem cobrar 50% da anuidade do titular Então, varia de cooperativa para cooperativa do Cicred Esse cartão, nós participamos da reunião de lançamento do cartão Ele foi liberado para todas as cooperativas do Brasil inteiro Mas existem aquelas cooperativas que podem ou não ter o cartão Então, depende cooperativa para cooperativa inteira o cartão A validade dos pontos no que expira ao programa de prêmios do Cicred O spread é transferido para Latam, Azul e Ismaios Por enquanto, para esses 3 parceiros O cartão tem acesso ilimitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais e todos os convidados Ilimitado também no Dragon Pass, o titular, os adicionais e todos os convidados O spread do cartão é 1% para compras internacionais E o dólar praticado é o comercial, tá certo? A anuidade dele, como eu falei para vocês Pode variar entre R$1.500, R$2.000, R$2.500 Mas a média aí é R$1.500, tá? Então você pode tentar a isenção da anuidade por gastos, né? Que cada cooperativa tem as suas regras Mas a média aqui no canal é R$25.000 de gasto mensal isenta a anuidade do Cicred Mas tem cooperativas que é R$20.000, tem outros que é R$25.000, tem outros que é R$40.000 Então vai depender da sua cooperativa para a isenção Mas existe a isenção do cartão do Cicred Visa Infinity, tá certo? Bem, e aí nós temos o cartão Ducks do BRB O cartão do BRB também é feito de metal, o Visa Infinity Esse cartão é emitido pelo BRB, o Banco BRB de Brasília E o cartão tem consigo também a pontuação de 5 pontos por dólar gasto nacional E 7 pontos internacional O cartão tem os pontos que nunca inspiram ao programa curta aí Onde você transfere para Latam, para Azul, para Smiles, para Tap, Miles Go E também para Al-A-Core, no curta aí A anuidade do cartão é R$1.680 e você pode isentá-la por gastos mensais, né? Se você gastar parte de R$20.000 a R$34.999,00, você isenta 50% E gastos iguais aos periores a R$35.000, isenta 100% O cartão vem com 4 adicionais grátis E também aos benefícios que eu vou falar para vocês aqui O cartão, quando você adquire ele, ele vem com 10.000 pontos de entrada bônus ao curta aí E 3 meses de isenção da anuidade, tá certo? O cartão tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key Para o titular, os adicionais e 3 convidados ilimitados por visita No Dragon Pass, o titular, os adicionais e 3 convidados ilimitados por visita Além disso, o cartão tem acesso às salas do BRB Coorque Em Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont E também em Goiânia, além de Brasília, as salas VIP Club E o cartão, então, tem acesso ilimitado às salas próprias do BRB E também aos benefícios do Lounge Key, Priory e Dragon Pass Ilimitado titular, adicionais e 3 convidados ilimitados por visita Os adicionais, ele tem acesso ilimitado a todos esses benefícios que eu expliquei aqui agora Porém, menos o Priority Pass Eles tiraram o Priority Pass dos adicionais Ficando apenas o Lounge Key, o Dragon Pass e as salas do BRB Coorque Para você fazer a visita e as salas VIP Club em Brasília para os adicionais O spread do cartão é 4%, o dólar praticado é o comercial Os pontos do cartão nunca expiram E o cartão, como também do Unicred, Visa, enfim Tem acesso às salas Espaço, Visa, Fast Pass Onde você pode levar até 6 pessoas Entrando mais rápido ali pelo Raio X E tendo a oportunidade de entrar mais rápido também nas salas VIP Do aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3 Bem, agora vamos comparar os 3 cartões Para a gente ver realmente se vale a pena, qual deles é melhor Em termos de pontuação O BRB Ducks pontua 5,7 O Cicred 3 O Unicred 2,2 e 2,5 O Ducks ganha O Unicred, o Ducks em primeiro O Cicred em segundo E o Unicred em terceiro Em termos de anuidade Cada um aí tem a sua menor anuidade E também varia de anuidade para anuidade O Unicred, ele tem anuidade de 950 a 1.500 O Cicred de 1.500 a 2.500 E o Ducks 1.680 Praticamente empatam tecnicamente Se você colocar que pode isentar por gasto O BRB é parte de 20 mil, com 50% Cai pela metade Então vamos deixar que tecnicamente os 3 empatam No caso na anuidade Em termos de benefícios de sala VIP O Cicred, ele tem o Lounge Key E o Dragon Pass ilimitado Titular, adicionais e convidados O Unicred tem acesso limitado Para o titular, adicionais E um convidado ilimitado por visita E o Ducks tem acesso limitado Ao Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass Salas BRB Co-Works Ou seja, a possibilidade de ter mais acessos Em benefícios de salas VIP O BRB Ducks acaba sendo melhor Então quando você coloca que você tem O Priority Pass, o Dragon Pass Por exemplo, existem salas no Brasil E fora do Brasil que só aceitam o Priority Pass Então, por mais que é mínimo São mínimas as quantidades de salas Existe Então a gente não pode fugir disso Então o cartão do Ducks Ele acaba sendo mais interessante Por ter mais benefícios de sala VIP No entanto, se você é uma pessoa Que tem uma família grande Que carrega com você 6, 7 pessoas nas viagens O Unicred seria a melhor opção Porque ele é ilimitado para convidados No entanto, o Ducks Ele atenderia Porque você tem 4 adicionais grátis Com benefício ao Lounge Key, Dragon Pass Que atenderia perfeitamente Também as salas BRB Co-Works Neste quesito, o Ducks Ele ganharia por ter mais quantidade De salas VIPs para visita Do que o Dragon Pass e o Lounge Key Porque são, ao priori O Lounge Key, o Dragon Pass e salas BRB Co-Works Então o Ducks ganharia Do Cicred e do Unicred Em primeiro o Ducks Segundo o Cicred e depois o Unicred Em termos de validade dos pontos O Ducks nunca expiram O Cicred nunca expiram E o Unicred 36 meses Portanto, empate para o Cicred E o Ducks e perde o Unicred Programa de fidelidade Programa de fidelidade O Ducks é o Curtaí O BRB transfere os pontos Para a Tansu e Smiles Você transfere para a TAP E também para a AuaCore O Cicred apenas para a Tansu e Smiles E o Unicred, o programa único Para a Livelo No caso aqui, o Livelo Tem a melhor performance O Unicred ganharia Depois o Ducks Depois o Cicred Em termos de spread Fora do Brasil O Unicred é 0% O Cicred é 1% E o Ducks é 4% Portanto, o Unicred ganha O Cicred em segundo E o Ducks em terceiro Dólar praticado O Unicred pratica o dólar petax O mais baixo O Ducks e o Cicred comercial Empatam tecnicamente Ganha o Unicred Dois pontinhos para o Unicred até agora O designer do cartão Também leva em consideração Que hoje a procura por cartões de metal É muito importante O Ducks é de metal O Cicred é de metal O Unicred é plástico Portanto, o design do cartão Empatam o Ducks Empatam o Cicred Perde o Unicred Pontos bônus de entrada O Cicred não tem O Unicred não tem O Ducks ganha 10 mil pontos de entrada Portanto, o Ducks ganha Isenção de unidade Por relacionamento No caso de entrada O Ducks te dá 3 meses de isenção O Cicred não te dá nem um mês E o Unicred não te dá nem um mês Portanto, o Ducks ganha Portanto, nós temos aí Uma comparação dos 3 cartões E aí eu trouxe para você conhecer Os benefícios de cada cartão E a comparação dos 3 cartões 2 de cooperativa E 1 de banco físico Então nós teríamos aí 2 cartões O Ducks leva a melhor O Cicred leva a segunda opção melhor E o Unicred fica por terceiro Na terceira posição aí Lógico, nós estamos comparando 3 cartões Mas o Unicred Ele perde várias Posições aí De benefícios Comparado ao Cicred Comparado ao Ducks Está aí para vocês Os 3 cartões Do Unicred Cicred e Ducks Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda É uma comparação legal Para vocês terem aí Junto ao nosso canal Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Vinicius Godoy Um grande abraço Roberto Santana Um grande abraço Juliano Vieira Vieira É, Vieira é poderoso, né? Um grande abraço para você Para sua esposa Para sua filha aí também, viu? Adriano Dauaglio Para sua esposa Um grande abraço Do Sul, né? Mora em Floripa Um grande abraço Para você também, viu? Osmar Mota Um grande abraço Para você também E Adriana Silva Um grande abraço Para você também Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus